Música Alô galera, estamos começando mais um laboratório que hoje vai falar de uma coisa que interessa a qualquer jovem de idade ou de espírito em qualquer lugar do mundo. Aumenta que isso aí é rock and roll. Música 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 Atenção, fruta, apanhotos, eles estão chegando aqui. Música 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 Eu estou aqui com a galera da Plástico Lunar, Marco Odara, Léo e Júnior. Eu queria saber primeiro, bom, de cada um, como é que o rock entrou na sua vida, Marco? O meu particularmente, eu comecei a curtir MPB, né, mas na minha infância eu gostava muito dos secos e molhados e aí eu comecei a me interessar por rock. Depois que eu vi um vizinho meu estava com um disco de estilo chamado Jailbreak 74 e a partir daí eu comecei a desenrolar, né, e comecei... Depois dos anos, em 85, eu e Eduardo montamos uma banda, como é assim, chamada Crowley Rochow, que era influenciado daqueles rock dos anos 80, Smith, The Curie, e aí eu comecei a me interessar. E aí foi, né, eu curto rock de vários estilos, assim, mas preferencialmente 70, 60 e os anos 80. Uma legenda, assim, do rock e sesbano, né, ele tá na história e tal. Então, foi aí que comecei a me interessar. E você, Léo? Eu, quando eu era pequeno, eu lembro que, mesmo antes de me interessar por música, eu lembro que meus irmãos mais velhos escutavam vinis, aí lá em casa tinha, rolava de tudo, aí tinha... Rolava vinil do Iron Maiden, conheci de si, aí rolava Legião Urbana, só que nessa época nem era mais de tabela mesmo, né, adolescência comecei a procurar sons mesmo, aí comecei a escutar Beatles, Pink Floyd, que foi uma influência que até hoje a gente leva na banda, né. E esse pessoal tocar, aprender a tocar, como foi? Foi na mesma época, assim, quando eu tinha 14, 15 anos. E Júlio? É, também venho de vir de casa, né, meu pai, meu pai era roqueiro, quando eu era jovem, aí eu consegui o curso normal, né, depois virou MP Bista. E eu cresci escutando, Chris Dance, Beatles, muito Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, o pai gostava muito de George Harrison, na casa rolava Mutantes, Secos e Molhados, Tropicália. Aí era meio que cultural, assim, era, a gente não tinha como, eu e meu irmão, a gente não tinha como fugir, né, a gente cresceu roqueiro. E é Plástico Lunar, como é que rolou, assim, o encontro com vocês? Então, eles tinham uma banda chamada Plástico Solar, né. Era Solar antes de Lunar. Na verdade, eu conheci o Júnior e o irmão Daniel, que infelizmente não podia estar aqui, né, o vocalista principal, que o filho dele nasceu. Eles eram mil alunos no Pio 10, pessoa de história, né. E aí, era aluno, pai, e uma vez eu lembro que o Daniel estava... Aí eu comecei a cantar na música dos Stones, aí ele olhou pra mim, subestimando, né, o coroa, aí, você conhece os Stones? Eu digo, que asadia, que asadia sua, né, cara, você, adolescente, né, que eu tinha uns quase 20, 20, 20 lá se vai, quase 30, não conheço. Aí, pai, me empreste um disco, eu fui na casa deles e, pai, tudo bem, até terminar o ensino médio, rolou um hiato, assim, né. E aí, uma vez eu estava dando aula no concurso, o irmão dele estava da Polícia Federal, Polícia Federal, e ele disse, pô, cara, eu ia à banda, o baterista saiu, eu estou a fim de tirar o baterista, eu digo, pô, aí eu meio que me ofereci, né. Pô, eu estou aí, estamos juntos, cara. Aí, marcou o ensaio no estúdio, nunca tinha tocado, chegamos lá, vamos tocar uns covers, aí rolou, aí puxava uns beaters, aí eu tocava, puxava o Led Zeppelin, e pá, e aí rolou uma química natural, cara. Eu lembro que foi, não, a gente, sem ensaiar, não foi, não. Foi, foi um adiante, assim, no ensaio, saiu várias músicas. É, dizem até nessa época que meu irmão, que era aluno dele, né, estava para reprovar a história. Aí, depois que emprestou um disco dos Rolling Stones, a nota apareceu lá mais alta, aí ele passou. Dizem, dizem isso, as mais línguas, né. E, você tem o quê, 12 anos mais ou menos? Foi em 2001, foi o primeiro show, foi em março, dia 21 de março de 2001, foi o primeiro show da Plástico Lunar, foi na TPN, foi um palco alternativo da TPN, no festival chamado Panka 4, né. 4 ou 3. Foi o primeiro show que a gente fez, quando a gente fez, começou a ensaiar uma semana antes, fez um mega disco assim, com várias músicas, entendeu? Foi bem legal. E depois vocês foram para aquele festival de Recife? Então, é, foi a mais recente, foi em 2009, né. Essa sequência de shows, na verdade, começou em 2009, quando a gente foi para São Paulo a primeira vez, foi para o Rio, tocamos Teatro de Séia, aí depois fizemos Campinas. Foi em 2005. 2005, Teatro de Séia, só acaba Campinas, Bragança Paulista, aí voltamos, né. Mas, para valer mesmo, começou em 2009, 2010, 2011, né. E aí? É aí onde mora o perigo Pode ser coisa má ou de amigo Deixa Pode Deixa gostar Sou cancioneiro a mostrar Tenho algo novo a cantar Essa bala de cor e de lama De vinil astronauta e da dama Deixa Pode Solta o cancioneiro Solta o cancioneiro Tô cancioneiro Tô cancioneiro Tô cancioneiro Tô cancioneiro Tô cancioneiro Legenda Adriana Zanotto